Tem coisa melhor na vida do que ter amigos? Não, né? Mas nem só de amigos a gente vive. Todos temos inimigos. Ou pelo menos pessoas que não gostam da gente. Ou que falam mal. Ou que criam empecilhos. Ou que fazem fofoca. Enfim, gente pra infernizar. Todo mundo tem. Eu, você, todos nós. Pois bem, até aí, tranquilo. O problema é quando o seu inimigo. Aquele que lhe perturba. Que fala mal de você. Que lhe persegue. É sabe quem? Você mesmo. Quer entender isso? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo. E esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Venha cá. Antes da gente falar deste inimigo interior. Que habita a todos nós. Às vezes com mais força. Às vezes com menos força. Seja você, meu amigo. Não crie inimizade. Se inscreva nesse canal. E já comece só deixando o gostei nesse vídeo. Por quê? Porque se no final você não gostar. É só você botar o não gostei. Agora a crítica ninguém esquece. O elogio passa batido. E também ativa o sininho para receber novas notificações e a gente se encontrar mais vezes. Fechou? E agora vamos entender esta situação que é muito mais frequente do que a gente imagina. Você certamente já deve ter tido pensamentos que simplesmente não correspondiam à realidade. Eram distorções da realidade. Mas esses pensamentos, eles acontecem absolutamente à revelia da sua vontade. Você nem quer pensar nisso. Mas você fica pensando. Por exemplo. Ah, o meu namorado ou a minha namorada liguei e o telefone está fora de área. Então está me traindo. Está fazendo alguma coisa errada. Eu não posso saber. Ou então. Nossa, se não me dá a senha. Está escondendo alguma coisa de mim. E por aí vai. O que eu quero dizer é que esses pensamentos são distorções de uma realidade. Eu pego um fato. O telefone está desligado e minha cabeça vai começar a viajar, viajar e a criar coisas. Isso em diferentes aspectos. Pois bem, nessas horas você vira o seu pior inimigo. A isso a gente chama de pensamentos disfuncionais. E eles podem aparecer agrupados de diferentes maneiras. Por exemplo, um grupo que a gente vai chamar de leitura mental. É aquela pessoa que acha que é capaz de adivinhar o que o outro está pensando. Ah, eu tenho certeza que está pensando isso de mim. Nossa, mas se olhou para mim desse jeito, é porque está pensando tal coisa a meu respeito. Ah, eu tenho certeza que ela está querendo me dizer tal coisa. Para, bebê! Sim. Para, porque você não é nem a massa sensitiva para saber o que é que o outro está pensando ou o que é que o futuro reserva. Tem também aqueles pensamentos que se agrupam na desqualificação do positivo. O que é isso? São pensamentos que você sempre vai fazer uma atribuição à sorte, ao acaso. Então, se você consegue alguma coisa, se você passa numa prova, se você conquista alguma coisa, foi sorte, foi acaso. Você sempre desqualifica aquilo que você consegue. Novamente, você pega um dado da realidade e seu pensamento o interpreta desta forma. Um outro grupo, as catastrofizações. Olha que palavra difícil, quase não sai. Como é isso? A gente sempre está pensando numa catástrofe. A gente pega o real e lê como um grande acidente. Acho que esse avião vai cair. Tenho certeza. Nossa, meu coração está disparado, eu estou infartando. Meu Deus, minha mão está formigando, eu estou tendo um AVC. Ou seja, insisto, pensamentos disfuncionais são aqueles que lhe tomam lendo a realidade de uma maneira distorcida. Nessas horas, você se torna, sim, o seu maior inimigo. Quer ver outra classe de pensamentos disfuncionais? A rotulação. É quando você pega um fato isolado e começa a atribuir coisas negativas a você mesmo ou ao outro em função de um fato isolado. Por exemplo, você viveu um grande amor, foi deixado por este grande amor e sofreu por isso. Não quero mais me relacionar com ninguém. Relacionamento a gente sofre. Ninguém presta. Qualquer pessoa vai me fazer sofrer como eu sofri. Compreende que você pega um dado do real e interpreta isso de uma maneira errônea e se torna o seu inimigo através dessa rotulação por um fato isolado. Porque uma, duas, três pessoas que eu vivi na minha vida não podem corresponder e não correspondem à totalidade do universo que existe para que eu encontre um amor. Concorda? Outra classe de pensamentos disfuncionais é o raciocínio emocional. Sabe aquela pessoa que sente uma coisa e porque ela sente, ela passa a acreditar que é verdade? Pois bem, isso é um pensamento disfuncional. Ou seja, aquela pessoa que olha assim e diz Hummm, eu senti que aquela pessoa não foi com a minha cara. E aí pronto, aquela pessoa vira inimiga dela. Porque você sentiu isso e aí você sente a verdade. E tá acabado. Ou então, hummm, minha intuição tá me dizendo que aquela colega do trabalho, ela é uma trapaceira. Eu não me engano quando minha intuição diz, tá dito. Pronto, a colega do trabalho virou uma trapaceira só porque você sente isto desta forma. Não. O que eu sinto nem sempre é real. O que eu sinto muitas vezes é sim uma leitura distorcida da realidade em função da minha história de vida, dos meus sentimentos, das coisas que eu já vivi. Por exemplo, a colega de trabalho pode parecer alguém trapaceira porque sem nem que você perceba, ela lembra aquela sua tia que você odiava porque era trapaceira e aí você começa a projetar na amiga. Percebe? E eu dei apenas alguns exemplos de grupos de pensamentos disfuncionais. Mas eu poderia dar muito mais. Mas pra não alongar muito esse vídeo, eu vou lhe dar um exemplo mais lúdico. Você se lembra que nos anos 70 tinha um... Meu Deus! Não, você não se lembra dos anos 70. Quem se lembra sou eu que sou velho. Tudo bem. Então você procura depois no YouTube. Tinha um desenho animado onde tinha um leão e um hiena. E o leão era disposto, valente, empolgado com a vida. E a hiena vivia se lamentando. Ó céus, ó vida. Ó dia, ó azar. Ó céus, ó vida. A hiena sempre tinha pensamentos disfuncionais. Tudo que acontecia ao redor dela, ela era assim. Então, pare pra se perguntar. Será que em muitos momentos você não tá sendo o seu pior inimigo? Com esse tipo de leitura da realidade. Então, meu marido chegou em casa e não comeu o jantar que eu fiz. Isto eu tenho certeza que ele comeu na rua com alguém. É uma outra leitura da realidade. Mas, no pensamento disfuncional, você vai sempre distorcer a realidade. Contra você mesmo. De modo a lhe angustiar, a lhe afligir, a lhe provocar dúvidas, a lhe provocar angústias. Então, você talvez esteja dizendo Ah, tá, mas eu não controlo meus pensamentos. Os pensamentos simplesmente vêm. E o que é que eu vou poder fazer com eles? Começar a compreender que esse tipo de pensamento disfuncional não é um problema. É um sintoma. É isso mesmo. Como febre. Febre não é problema. Febre é sintoma. O problema é a infecção que dá a febre. Pois bem, quando você começa a ter muitos pensamentos disfuncionais, isso pode estar querendo dizer que algo não tá bem dentro de você. Como o quê? Transtornos de ansiedade, depressão, esgotamento físico e mental, problemas no casamento, seu casamento não vai bem, aí você começa a criar pensamentos disfuncionais, né? Por causa daquela situação que tá ruim. Então, quando você começar a se tornar o seu pior inimigo, com pensamentos que sim, você não controla o que pensa, pergunte-se, o que é que esse pensamento tá falando da minha vida? Por que é que eu tô interpretando a realidade dessa forma? Que motivos eu tenho pra isso? E uma boa forma que lhe ajudará a ter essa resposta e a controlar melhor isso, fazendo um diário. Escreva. Vamos voltar ao exemplo que eu dei do telefone desligado. Liguei para o telefone do meu amado ou da minha amada e caiu na caixa postal. Isto me fez sentir que eu estou sendo traído, que tá saindo com outra pessoa, que tá acontecendo alguma coisa, blá blá blá. Escreva. E depois, você pode começar a checar a realidade. Depois, você pode falar em outro momento com a pessoa e entender o que aconteceu. E depois, você pode voltar e reler as coisas que você sentiu com aqueles pensamentos que você teve. E isso vai lhe dar um distanciamento da cena e uma capacidade de reler a realidade de forma mais objetiva e menos fantasiosa. Uma outra forma que pode lhe ajudar é conversando com pessoas amigas sobre o que você tá pensando. Mas pessoas amigas que também não tenham pensamentos desfuncionais. Porque os amigos são muito bons em chegar e dizer, escuta, para. Tu não se dá conta. Esse pensamento só tá te perturbando, mas ele não faz muito sentido. Ele faz sentido na sua cabeça, mas aqui do lado de fora no mundo, isso que você tá dizendo é uma maluquice, isso não faz sentido. Então, conversar também é uma coisa que ajuda muito. Seja como for, o que você precisa entender para que você não se torne o seu pior e mais perseguidor inimigo é, em primeiro lugar, nem sempre as coisas que você pensa, deduz ou interpreta correspondem à realidade. Não correspondem. Nós não temos este poder. Eu tenho o poder de olhar para a realidade e dizer, bom, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas eu não tenho como deduzir. Eu não tenho certeza de que é assim. E em segundo lugar, comece a se acolher um pouco, para que você não se persiga tanto. Nós não controlamos nada na nossa vida, ou controlamos muito pouco. Na hora que você começa a entender que você controla pouco, você para também com essa obsessão de querer pegar tudo para você, de querer pegar, de querer pegar. O mundo me escapa. Na hora que eu aceitar que o mundo me escapa, os meus pensamentos vão deixar de ser perturbadores. Porque eu vou olhar para eles e vou dizer, olha, tá, eu tô pensando isso, mas são só pensamentos. Como sonhos, quando a gente dorme. Porque eu acordo de um sonho, que esse sonho estava me deixando muito aflito, e eu estava sendo perseguido no sonho, ou estava sendo traído, ou estava sendo deixado no sonho. E quando eu acordo, eu digo, tá, esse sonho fala de alguma insegurança, alguma questão minha, mas é só um sonho. Deduções de pensamento são apenas sonhos. Eles necessariamente não correspondem à realidade. pense nisso e faça as pazes com você. Tchau, até a próxima!